E sobre esse resultado da atividade econômica em maio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o índice veio como o esperado, diante do patamar elevado do juro real. A jornalistas, Haddad afirmou, abre aspas, a pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte e a gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se o juro real for mantido na casa de 10% ao ano. Está muito pesado para a economia. Fecha aspas. Miguel Daúde já está aqui conosco para repercutir essa frase do ministro da Fazenda. O Haddad está correto na sua opinião? Os juros são os únicos culpados pela desaceleração da economia em maio, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Bem-vindo a você. Boa noite a todos. Pois é, o ministro Haddad e o presidente Lula constantemente vêm culpando o Banco Central em decorrência dessa alta taxa de juros. Mas vamos ser bem claros, objetivos e sinceros. Não tenha dúvida que a alta taxa de juros prejudica a economia. O objetivo qual é? Você segurar o crescimento e, consequentemente, segurar a demanda e aí você segura a inflação. Mas aí eu vou fazer uma observação na fala do ministro. Quando ele diz assim que vem o resultado que o Banco Central esperava, precisa tomar cuidado nesse pronunciamento, porque o IBC-BR, Petri, é um índice do Banco Central, que ele não é bem o índice de inflação, o índice de crescimento, perdão, que o IBGE usa. Ele usa só o lado da oferta. Ele usa a indústria, serviços e agricultura. Esse índice mostra a oferta, que, sem dúvida nenhuma, está em queda. Ele não mostra a demanda, que é o consumo do governo, o consumo das famílias. Mas isso, sim, é que pode realmente potencializar a inflação. Então, portanto, não tem a dúvida, eu acho que não tem como não concordar que a taxa de juros é alta, mas, neste caso, o ministro dá uma escorregada na maionese, porque o IBC-BR mede a oferta e não a demanda. E a gente sabe que a oferta no Brasil está se regularizando e que é um fato relativamente positivo. Só espero que o que temos aí pela frente, essa questão da Rússia, tudo não acabe complicando, Petri. Então, portanto, tem razão no juros, mas não na análise comparando esse dado do IBC-BR. Agora, sobre a inflação, Daúde, depois de oito semanas seguidas em queda. Inflação, essa última semana, mostra uma estabilidade. Eu te pergunto, essa é uma tendência? Já caiu o que tinha que cair? Pode voltar a subir? Vai voltar a cair? E o que isso significa para a próxima reunião do Copom, agora em agosto? Será que o Copom, com essa estabilidade, já pode, de repente, não baixar de novo a taxa de juros? De jeito nenhum, o Banco Central tem que cortar a taxa de juros. Então, vamos lá. Como é que você analisa uma inflação? A inflação tem sazonalidade. Tem meses em que você tem determinadas correções de preços administrados. Tem meses em que você pode ter um choque de oferta por questões climáticas. Então, a inflação tem uma sazonalidade. Como é que você olha a inflação para saber se ela está realmente se comportando? Você olha o acumulado dos últimos 12 meses. Quando nós olhamos a inflação acumulada, o IPCA, nos últimos 12 meses, nós observamos que ele está em 3,16. Portanto, já está na meta. Se ele já está na meta, quer dizer, na média, que é, inclusive, o indicador que o Banco Central vai passar a usar o acumulado nos últimos 12 meses, a inflação está em 3,16. Então, esse índice do Banco Central, que é o boletim Focus, que tem 52 boletins, que toda segunda-feira tem um, e ele vai se ajustando de acordo com as expectativas daquela semana. Então, as expectativas dessa semana mostram que a inflação vai ficar estável. Mas isso não quer dizer e dar armas para o Banco Central não cortar a taxa de juros na medida em que ele deve cortar. Eu acho que o Banco Central tem que cortar essa taxa no mínimo em meio ponto percentual, porque a economia está se desaquecendo. Perfeito. A inflação está se desaquecendo. Então, nada mais justo que você cortar a inflação. É o que esperamos, Daúde. É o que esperamos, Daúde. Obrigado. Uma boa semana para nós aí, uma boa noite e até amanhã, Daúde. Tchau. Boa noite. Até amanhã.